Vamos ver o momento em que o dinossauro foi desmascarado ontem? Pode rodar aí, vamos ver como é que foi. Olha a reação. Muito bom. Nenhum jurado acertou, o público também não. Foi uma grande surpresa. E nada mais, nada menos do que o Mano Walter era o dinossauro. Bom, aí passada a surpresa... Deixa eu falar pra vocês, eu achei que era o Mano Walter. Olha lá. Mas, Mano Walter, acabou de ser pai, ele foi pai em janeiro. Eu falei, não. Não é possível. Maria Clara, não é, Mano? Maria Clara. Ai, que lindo você, Mano. Queria saber sobre essa experiência. Cadê o Mano? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E aí, Mano? Que delícia rever essa imagem, hein? Ah, verdade. Eu me emocionei ontem, né? Assistindo o programa. Foi demais. Foi uma experiência, assim, incrível. Inclusive, você comentou ali depois com a Ivete que você embarcou mesmo no personagem e que vai levar essa experiência que você teve lá no programa para o palco, para os seus shows. É isso mesmo? É verdade, né? Porque antes eu não dançava, né? No palco, eu cantava ali e tal. Só que agora eu vou acompanhar os jassarines e tal, fazer as coreografias. Não, e o tamanho do dinossauro, a gente está com ele aqui no estúdio, mano, e assim, é enorme, né? Imagino, para dançar, fazer coreografia, para cantar, não é mole não, hein? Talita, pesado demais, pesado. A visão é muito pouco, né? A visão, assim, acho que um metro à frente, assim, a gente não conseguia enxergar. Só se levantasse, assim, um pouco a cabeça, mas era muito pesada essa cabeça do dinossauro. É enorme. Eu estou aqui, ó, do lado dela. Para dançar, para dançar, para dançar é difícil. Ó, enxerga aqui. É muito pesado. Ah, enxerga aqui pela boca, é isso? É isso? Isso. Enxerga aqui pela boca? É, pela boca. Ah, olha só. Gente, é muito interessante. Qual é o seu nível de visão que você tem aqui dentro? Praticamente nem nada, né? Acho que um metro e meio, eu acho assim, a frente só. Gente, o tamanho do pé, o tamanho do pé do dinossauro, Fabrício. Olha só, compara com o pé de um mini. Agora, deu para ver que você estava bem suado ali, né, cara? Como é que você conseguia manter, assim, uma presença de palco, né? Que marcou tanto, montado desse jeito, com esse calorão. Como é que foi, hein? Então, aos poucos, eu fui me adaptando à fantasia, né? E, assim, olhando os limites. E eu ficava ensaiando muito no camarim, eu colocava a fantasia e ficava malhando, malhando, malhando para sacar até onde eu podia ir e tal. O que me ajudou muito a dançar, acompanhar a turma aí nas coreografias. Então, a performance, uma performance show, né? Olha para aí, olha, coisa linda. Essa foi a performance de ontem, né? Você arrasou muito, mano, assim, é lindo de ver, né? Realmente é muito mágico esse programa. A gente fica ali tentando adivinhar. E foi uma surpresa para todo mundo. Agora, eu quero saber, dessa sua experiência, o que você vai levar para a sua vida, assim? Como uma lição do dinossauro para a sua vida, para os palcos? Ah, então, assim, sem dúvidas, foi incrível, né? Foram meses de preparação, dedicação, entrega mesmo, né? Diversão. Eu vou levar para a minha vida, eu acho o seguinte, quando eu aceitei esse convite, eu disse, meu Deus do céu, a Maria Clara tinha acabado de nascer. Sim. Eu tinha acabado de nascer, eu tinha que me dividir entre shows, a Maria Clara que tinha acabado de nascer, o programa foi uma dedicação, é coreografias, é aula de preparação vocal. Então, e aí eu cheguei para a minha esposa e falei bem assim, eu vou fazer por eles, eu quero que os meus filhos, eu quero que os meus filhos, quando eles estiverem maiores e tal, eu assistia assim, pô, meu pai é demais, meu pai, entendeu? E assim, todo esforço valeu a pena, né? Quando a gente quer, eu disse, meu Deus, como é que eu vou pegar essas coreografias? Nem tempo eu tenho dos shows para cá, mas o que eu vou levar para a minha vida é que quando a gente quer, a gente coloca o foco aqui na missão, a gente consegue. É só se dedicar, eu pedi a Deus, meu Deus, me ajuda, eu vou me dedicar. Eu ficava até duas horas da manhã dançando no quarto do hotel, acho que oitado do camarada do Oscar que estava embaixo, ele tinha que aparecer, o camarada está aí, está aí batendo, dançando na hora dessa, e acordava lá cedo. Então, assim, quando a gente coloca a Deus na frente e se dedica, é só questão de tempo. E eu consegui chegar aí no décimo episódio, né? Acho que são 12, né? Sim. Eu cheguei ainda, consegui chegar longe, né? Foi muito bem, mano.